Eu estou chegando no Goiás para poder ajudar a equipe do Goiás. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro da Série B é um campeonato muito difícil. São 38 jogos. Então eu vim para cá para ajudar, para fazer gol e para poder colocar o Goiás, se Deus quiser, junto com meus companheiros novos de trabalho, para colocar o Goiás onde ele deveria estar, que era na Série A. Então eu acredito que a gente está fazendo uma preparação, é um projeto que o Goiás está fazendo, é um projeto muito bacana. E optei para vir para cá por conta disso, que o projeto do Goiás, acredito, da estrutura do Goiás, pela história que o Goiás tem. Então estou muito feliz em estar aqui. Se Deus quiser, posso fazer um grande campeonato aqui para poder sair daqui para ir para um clube grande e poder ir para fora do país, poder ajudar a minha família, ajudar as pessoas que estão me ajudando. Fala, rapaziada. Aqui é o Aref Manga, jogador do Goiás. Estou passando para vocês aí que eu estou muito feliz por esse momento que eu estou vivendo. Muito feliz por essa camisa maravilhosa. Muitas pessoas estão falando aí que eu falei que eu quero sair daqui para um clube grande. Estava um pouco nervoso na entrevista, mas Goiás é time grande. Eu sei muito bem o quanto pede essa camisa para mim. Eu sei o quanto é importante vestir essa camisa. Então pode ter certeza, torcedor, que não vai faltar força de vontade. E tenho certeza que a gente vai colocar o Goiás onde ele deveria estar, que é na Série A. Então desculpa a todos os torcedores que entenderam mal aí, mas Goiás não é time pequeno. Goiás é time grande. Goiás é o maior time do Centro-Oeste. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Tamo junto.